Aveso! Atenção! Estes vídeos podem conter ironia em doses altas, disfarçada de aulas, cursos e outras coisas inúteis no blues e no rock. Se você for sensível ao humor, ironias de qualquer tipo e algum cinismo, não assista! Olá, galera! Aqui o C-Repórter Ranzinza de novo e hoje eu estou com Jazz Bass. Jovem que quer ser um baixista de blues e derivados. Me deu vontade de falar algumas coisas que devem ser observadas no baixo blues. Tem um Precision ali, depois eu mando uma foto, uma imagem dele. Mas aquele é um Precision japonês, é um Special, na verdade, que é Jazz e Precision ao mesmo tempo. Então, hoje o que eu resolvi fazer aqui foi fazer alguns temas de blues com backups até meio sem vergonha. São os backups meio mandrake, mas serve para o que é necessário. Tipo, eu fazendo Shuffle ou Slow Blues dentro da regra, do figurino, assim, para o blues não cair. Porque quando você... isso é a fundação dele. Então, tem que ser certinho, senão ele derrete, ele vira pó, como eu costumo dizer, ele cai, descaracteriza e tal. Então, eu fiz alguns exemplos de Shuffle Blues no baixo e de Slow Blues e algumas coisas. E também alguns exemplos de como, às vezes, você ouve a galera fazendo. Porque há um instinto de fazer de uma forma, às vezes, parece que está correto e tal. Há um groove ali que a gente acha que é aquela direção e não é. Eu tenho até um exemplo de... no caso de guitarra, que eu... anos e anos, eu sou muito curtidor do Booker TMG's, que era a banda do Otis. E o Steve Cropper, que é o guitarrista, ele fazia um esquema que eu nunca entendi como era. Eu vou mostrar na guitarra para vocês verem como essas coisas são... passam desapercebidas, assim. E a gente tem que estar muito atento para não fugir da linguagem. Esse exemplo que eu dou é com a música... é com a música do Otis, que era uma música chamada Mr. Pitiful. Só para exemplificar como eu fazia a guitarra nele, talvez por tocar sozinho, quando era moleque. E como, de fato, o Steve Cropper fez a base disso aí, que deu esse... deu esse molho todo. Ele fazia... Só isso. A gente acha que as coisas são mais complicadas do que são a fazer. Eu sempre fiz assim. Mas com a banda fazendo corretamente o baixo, a batera, tudo, você só vai... Eu sempre fiz aquilo, talvez influenciado pelo fato de tocar sempre sozinho, de ter recheado um pouco mais como se fosse um piano. E depois eu percebi que o groove daquilo, o grande... a grande sacada daquele groove é exatamente o contrário. É tirar nota e deixar estacato. E aí, pô, depois de anos, assim, já depois de véio, eu descobri... Me ocorreu ouvir de novo e falei, não, peraí, o Steve não tá... é isso que ele tá fazendo. E faz uma baita diferença. Cria ghost notes, aquelas notas fantasmas, né? O groove das taxas, o groove do soul, do blues, muitas vezes não é o groove individual. É o conjunto. A batera até é reta, mas ela no fim fica soando como... Mas não é ele que tá fazendo. É a guitarra, o baixo e a batera dão essa sensação. É a chamada nota fantasma, que não tá ali, mas que acabou ficando ali pelo conjunto da coisa toda. É a guitarra, o baixo e a batera dão essa sensação. É uma estrutura que é basicamente sempre a mesma. Mesmo quando é slow blues ou quando é um shuffle, é pra ele ser mesmo bastante gordo e opaco, né? A base, o baixo do blues, o chão do blues é o trilho do trem mesmo, pra segurar aquilo tudo. E você pode variar, pode ver que ali pelo meio, às vezes eu crio uma tensão, faço notas que saem daquela coisinha previsível, mas sempre sem deixar o esqueleto desmontar, né? O esqueleto tem que continuar inteirinho, assim. Todas as costelas no lugar, tudo aquilo tem que continuar. Isso aqui. Ou você pode fazer uma linha. A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A... Música Sempre walking O blues, seja shuffle, seja blues lento, nesse formato em geral Não tolera interrupção, não tolera Cada tempo é uma nota Senão cria o que eu chamo de buraco, ele não aceita interrupção Então tipo, por exemplo, você vai e Por exemplo Música Ele não aceita isso, ele é... O caso do shuffle também é a mesma coisa Você não deixa buraco Música Atenção É só assim que você mantém o trem Se você não fizer assim Perde o principal do blues, assim Que é essa... Esse que a gente chama de trem mesmo Peguei uma gripe pesada, rapaz Volta e meia tô falando e a voz vira falsete, assim, sabe? Enfim, bora lá Isso me lembra até um músico de blues De Chicago, não me lembro Ele tava falando, não sei pra quem Que o blues é... Ele deu um exemplo bom Ele pegou um negócio pesado e falou Isso é o blues E aí ele pegou um papel e falou Isso é o jazz Foi assim que ele definiu Eu achei perfeito, assim Então se você não fizer o baixo Dessa forma Com as variações que você gosta e tal Mas nunca perdendo um tempo Cada tempo uma nota Nessa onda meio walking Nessa onda meio Chicago Ele vai ser uma folha de papel Ele vai diluir E não pode diluir Ele tem que continuar sempre sendo aquele trem Extremamente pesado Ele não é volátil Ele é pesado Sólido É isso aí Atenção Criar tensão E você vai variando Assim Chicago Sempre junto com a batera Uma célula Você pode inverter Pode deixar cair Tipo Ou gruva Queria gruva Não é isso Por exemplo Não é isso Não é isso É isso E levou a achar Que era legal Fazer alguma coisa de baixo De blues mesmo Tipo Mostrar Como é o baixo do blues Que é uma coisa Mais gorda Sem Sem buraco Sem groove Nem nada Uma coisa mais lisa Mas que tem uma eficiência Irremediável Assim Pra Pra onda Blues E derivados É o que é Assim Não pode ser diferente daquilo É o trem É o chão É a É a É o sustentáculo Nossa Que palavrão Sustentáculo Geralmente Era aplicado Assim A Tipo O pai de família Antigamente Era o sustentáculo Da família Mas digamos então Que o baixo É o sustentáculo Dessa onda blues E Então Fico feliz Assim Em poder Fazer isso Porque Eventualmente Vai dirimir dúvidas Porque as vezes As pessoas só leem O que querem Então é isso aí Galera Muito obrigado Foi um prazer Inenarrável Uma alegria Incontrolável Curte Comenta Compartilha Aquela coisa toda Blá 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 Coloca Clica no sininho Se inscreve No canal Avisa A galera Da torcida Do Corinthians E do Palmeiras E enfim Do São Paulo De todo mundo E um grande abraço E até daqui a pouco Valeu Tchau Tchau Tchau